era novamente é quem quer fazer outro é que mais as começadas são coisas atu a primeira inscrição é meu canal de rap isso mesmo tem um canal de rap de música de anime quer saber como ficou meu último só quando sei lá vai no meu link na descrição confere o sonho se gostar se inscreve lá para a gente bater essa meta de 900 inscritos são uma essa meta então dá uma conferida lá na moral se escreve tá bom vamos aqui para o canal do fute paródia que lançou aqui e se o neymar nunca tivesse saído do barcelona em será que ele teria sido o melhor do mundo vai saber né eu vejo o resto aqui é só isso mesmo então vamos aqui ver o que o fute paródia vai é cantar desse dessa parada né tinha tudo dava show mas partiu atrás do gol e o neymar vai pra fons joga fora grande conversa riqueza para calma Physics riqueza 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 Sim. Sim. Ninguém sabe. Sim. 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 Bineiro teu filho. Me faz mim rir. Sim... Seu tequila tá ótimo, toque seu teu negócio. Sim. Seu tequila. Me fazia. o cara é muito achismo nesse cinema não só está do barcelona será que ele tinha ganhado uma bola de ouro se tivesse continuado ainda um pouco jogando com o mestre se ficar te faço o melhor do mundo ele não quis né ter essa barata que disseram né não sei por será que nem maria iria ser melhor do mundo porque ele foi justamente por paris pela grana convenhamos e também por ele querer ser o protagonista nem mas chegou só de bater e acabou com tudo mais é muito achismo dizer mas se ele fosse para os cachorros do lado do lado achismo dizer que a não se lembra tivesse ficado e ganhar algum de best alguma bola de ouro algumas champions league poderia ser né também quem sabe uma mais uma né ou duas não sei vai depender é porque o real madrid estava papando tudo teve o livre pole também é mas é seria mais fácil para ele ser melhor do mundo no barcelona né mas infelizmente ele saiu né saiu mas nem mais aí algumas coisas eu acho que teve culpa dele também dele não ser melhor do mundo se ele se dedicasse mais né tivesse o empenho do que o jornal do mestre ele estaria seis ali sempre brigando mas nem mais um grande jogador isso não é indiscutível né essa parada de nunca ter ganhado esse troféu mas né quem sabe quem sabe é meio difícil né mas pô mas foi de best aí 35 anos tá ligado o mundo também foi campeão foi o melhor do mundo com essa faixa história de idade também então não custa nada nem mas também chegar a um patamar de ser melhor do mundo com essa faixa história também nem mata 35 31 anos né se eu não me engano então pô é esperar né vamos ver aqui é para os próximos anos quando ele voltar a jogar bola aí para se recuperar essa contusão e se dedicar mais ao futebol ele esquece mesmo que se é meu canal de répera confere naquela fase que eu moro com o filho para a gente bater a meta de 900 que eu não valeu e até o próximo